É outro jogador ótimo, meu nome está ali, Jesus! Pito! É, meu filho! Tudo isso é brilhante! Alex, como diz que é o seu? Obrigado! Se for de que... Minha do que troca... É de me de lá! Ah! Agora se vai bem, vai bem! No! Que porta se vai bem! Ah! Comprar o caminho para curar, porque vai bem aquela! Ah, mas ela pode! Resulta! Que tu puoi fazer? Ok! Que te Stack, como eu senhor tinha? Apenas todas as asimen de conversas como as ... Pronto! Bom de ver! Ha! Sonido! Obrigado. 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 Obrigado.